Corta meu barato Tem tiras de metal Bebe o sangue no pulso das meninas Depois passei a chapada Esperando o final Na bolsa das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue de pouco Na bolsa das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue de pouco Na bolsa Corta meu barato Nas noites de felice Leva mil baladas Pra segurar este osso e bicho Lava com whisky os pecados Dos meninos Depois convoca o catéia Pra um ensaio geral De oeste De oeste Na bolsa das putas De oeste Nos olhos dos loucos De oeste Nos olhos dos loucos De oeste Nos sangue de pouco De oeste Na bolsa das putas De oeste Nos olhos dos loucos De oeste Nas línguas das virgens De oeste De oeste De oeste De oeste Na bolsa das putas De oeste De oeste Nos olhos dos loucos De oeste De oeste De oeste Nas línguas das virgens De oeste 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 itu De oeste De oeste Na força das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue de poucos Na força das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue de poucos Na força das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue, no sangue de poucos Na força das putas Nos olhos dos loucos Nas línguas das virgens No sangue, no sangue de poucos Nas línguas das virgens No sangue, no sangue de poucos Nas línguas das virgens 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 Nas línguas das virgens